Olá, olá amigos do Nargilly Club, como vocês estão? Mais um ano se iniciou, o carnaval já acabou e em definitivo o Nargilly Club está de volta agora em 2015 para vocês. E para já começar este ano com uma super exclusividade, está aqui ele, o Rainbow Breeze. E para já começar este ano com uma super exclusividade. E aí galera, gostaram do design do novo Rebo? A Rebo, assim como marcas nacionais, ela entrou agora neste mercado de Nargilly menor. É uma grande tendência porque é um Nargilly mais fácil de ser transportado e agora tem caído muito bem no gosto da galera. Para mais ou menos daqui um mês, um mês e meio, este Rebo já vai estar à venda no tibob.com.br. O grande diferencial deste Rebo comparado a outros Nargilly menores está no seu coração. Não que o coração tenha mudado, o coração do Rebo permanece o mesmo dos outros modelos. Só que o grande diferencial é que você consegue encaixar ele tanto em bases menores, como esta, essa mini Jumbo, quanto em bases maiores, como uma Jumbo normal. Eu encaixo tanto em uma base maior, uma borracha grande, quanto em uma base menor, uma borracha pequena. Essas mesmas borrachas utilizadas no Bez, no Petit, entre outros Nargilly. A qualidade da Rebo permaneceu a mesma neste novo Nargilly. A puxada continua sendo uma puxada contínua, nada extremamente leve, uma puxada bem gostosa. O design da madeira mudou um pouco em relação aos outros Rebo. Normalmente o Rebo tem um design mais gordinho, com mais curvas. Esse Rebo ficou bem menorzinho, reto e com esse desenho no centro, que normalmente não é comum da marca Rebo. A Rebo tem atualmente dois tipos de modelo, o meleque e o pin, que eu vou deixar a foto para vocês. Desse lado direito, um meleque, desse lado esquerdo, um pin. Certo? O grande diferencial da marca Rebo em relação às outras, está no seu acabamento, na minha opinião. O acabamento do Rebo normalmente é excepcional, muito bem acabado, você não vê marcas e cinturas, apesar de ele ser sim uma peça anotizada, você não vê marcas, você não vê espalha na pintura. O Rebo é uma marca muito famosa no mundo inteiro, então provavelmente ele entrou nesse mercado para bater de frente com essas outras marcas, até mesmo a marca nacional. Esse Rebo foi deixado de presente por Bob, para mim, para o Wilson, pelo Jonathan, dono da marca Rebo, que esteve aqui no Brasil recentemente para participar da feira Wonderland. Wonderland, que minha inglesa é zoado. E ele deixou de presente para a gente poder fazer o teste, mostrar para a galera, até fazer essa review. Daqui um mês, mais ou menos, vai ter a lenda no T-Bob, provavelmente em outros lugares também. O preço estipulado, provavelmente, vai ficar próximo dos outros Rebels, ele não muda muito, porque o material utilizado é quase o mesmo. A única diferença é que ele tem quase metade do tamanho, por exemplo, do meleque, e quase metade do cunho, o cunho é o menorzinho. Então, a sequência ficou o meleque, o maior, o cunho, o do meio, e o Rebel Prince, o menorzinho dele. O respiro dele funciona igual aos outros Rebels, se você ainda não viu nenhuma review de Rebels, não conhece a marca, é um respiro muito bom, ele purga perfeitamente a matemática. Então, é um narguilho que não vai te trazer problemas na sua sessão. Certo? Eu acho que é praticamente isso que nós temos para falar comigo, ele não tem muito a acrescentar, é uma excelente peça, assim como os outros da marca. Mais um lindo narguilho para você ter na sua coleção, e mais um lindo narguilho que está chegando no Brasil nos próximos meses. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa review. Se ficou alguma dúvida sobre o produto, por favor, não deixe de tirar aqui nos comentários do YouTube, ou até mesmo do Facebook. Deixe o seu comentário com a sua pergunta, com a sua grande discursiva para responder, ok? Então, vejo vocês na próxima review, esse ano de 2015 vai estar cheio de coisa nova para vocês, e na próxima review minha já vou trazer uma mega promoção do Armini Club, certo? Para quem está precisando de fundo, aguarde um pouquinho e participe de mais essa promoção que o Armini Club vai trazer para vocês, junto com os nossos parceiros. Se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo, se possível, que ajuda bastante a gente na divulgação e também na divulgação dessa nova peça para sentir realmente o fim do pessoal que o Brasil, se vocês gostaram ou não. Beleza, galera? Até a próxima review e um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri